Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você irá conhecer o caso da estação de rádio UVB-76, uma misteriosa estação de rádio que vem transmitindo códigos enigmáticos há muitos anos. Confira agora em Casos Misteriosos. UVB-76, que também é conhecida por outros nomes, como MDZHB e The Buzzer, é uma estação de rádio que está ativa desde os anos 70, pelo menos até onde se sabe. A rádio transmite constantemente um som repetitivo de buzina, 24 horas por dia, ouça agora um breve trecho de áudio gravado em 2016. Agora o mais curioso é que de tempos em tempos esse som de buzina é interrompido, e então uma pessoa fala alguns códigos, que incluem nomes, palavras ou números, sempre no idioma russo. Confira uma dessas transmissões. M. 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 Antes do ano de 2010, apenas três transmissões de códigos haviam sido testemunhadas, uma em 1997, outra em 2002 e mais uma em 2006, até que em 2010 a estação ficou fora do hora por aproximadamente 24 horas, e alguns dias depois dela ter retornado, uma série de códigos Morse foram transmitidos durante 4 minutos. Confira um trecho. Esses códigos, quando decifrados, resultaram em mais códigos, que por sua vez não puderam ser decodificados. Após alguns meses, ainda em 2010, a estação começou a transmitir códigos com uma frequência maior e em um certo momento até pôde-se ouvir uma música tocando ao fundo. Confira um trecho. Em algumas ocasiões, também pôde-se ouvir pessoas fazendo contagens de 1 a 10, e às vezes, também aconteceu de conversas no fundo da sala terem sido registradas, apesar de nem sempre serem audíveis. Confira um trecho onde percebe-se que há uma conversa ao fundo, apesar de não podermos entender o que estão falando. Desde 1997, com a primeira transmissão de códigos tendo sido testemunhada, pôde-se triangular o sinal e foi descoberto que a estação estava localizada em uma área militar, próxima à região de Povarovo, na Rússia. E a partir de 2010, desde o dia em que a estação ficou fora do ar por 24 horas, ela teria então sido movida para outra localização e tido seu nome alterado para MDZHB, mas apesar da mudança técnica no nome, UVB-76 ainda é o nome pelo qual ela é popularmente conhecida. E esse local que antes abrigava a estação, chegou a ser visitado por curiosos, que até mesmo filmaram o local, que agora não passa de uma base militar abandonada. Essas primeiras pessoas que foram lá também encontraram um morador da região, que afirmou que durante uma noite em 2010, uma intensa névoa havia tomado conta da base militar e em pouco mais de uma hora, toda a base tinha sido evacuada repentinamente, o que é muito estranho. Dentro do local, esses curiosos encontraram muitos equipamentos e também um caderno, que continha muitas das mensagens já transmitidas pela rádio, o que parecia comprovar que ali de fato era o local onde as transmissões eram feitas, até a estação ter sido movida para outro local. Desde então, as tentativas de triangular o sinal, tem resultado em múltiplas localizações na Rússia, o que parece indicar que agora há mais de uma estação transmitindo os sinais. As explicações mais lógicas para a finalidade da estação, é de que os sinais sejam enviados a fim de medir alterações na ionosfera, mas há especialistas da área que afirmam que a frequência utilizada pela UVB-76 não seria a ideal para esse tipo de trabalho. Outra possibilidade plausível é de que os sinais servem para enviar mensagens para espiões russos escondidos em outros países. Há também quem acredite que os sinais estejam conectados a inúmeros silos de mísseis nucleares, que se caso o sinal seja interrompido, devido a algum ataque de larga escala bem sucedido contra a Rússia, uma medida de contra-ataque seria executada, com inúmeros mísseis nucleares sendo disparados automaticamente em alvos pré-estabelecidos. E também há as teorias mais fora do comum, há quem diga que se trata de uma estação fantasma, em que as transmissões que são ouvidas vêm de uma realidade alternativa, e há até mesmo quem acredita que a estação serve para tentar travar contato com seres extraterrestres. Em ambos casos, o governo russo estaria envolvido. Mas enfim, o mistério acerca da UVB-76 permanece, pois não se sabe ainda ao certo o real objetivo desta estação, e ninguém ainda conseguiu decifrar os códigos publicamente. Também permanece o mistério do porquê a estação teria sido evacuada tão rapidamente no meio daquela noite, em que a suposta névoa cobriu a base militar. E então, este foi o caso da UVB-CDD6, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição, e se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.